O português não é um idioma fácil e com jeitinho brasileiro, algumas palavras acabam ficando ainda mais irreconhecíveis comparando com a sua origem. E se você é uma das pessoas que já pronunciou Ray-Ban ao invés de Ray-Ban, não se preocupe, com certeza você não é o único. Bom, tirando aquelas palavras inexistentes de sangrar o ouvido, como zap zap, asterístico ou tá chovendo granito, sempre tem aquele nome complicado que a gente evita falar sem antes saber como se pronuncia. Meu nome é Priscila Gimenez e hoje você vai aprender como se pronuncia o nome de 30 marcas famosas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada por assistir e se gostou do vídeo, deixe seu like aqui embaixo e inscreva-se no canal caso não seja inscrito. Você também pode deixar seu comentário avaliando o vídeo.